Vamos falar de saúde novamente, gente. Aqui em Três Lagoas, a Covid-19 já atingiu mais de 8 mil moradores e tirou a vida de 100 pessoas. E entre essas vítimas, gente, do coronavírus, a gente tem também os profissionais da saúde, que são os heróis que estão aí na linha de frente no combate a essa doença. No momento mais crítico da pandemia, onde a falta de leitos hospitalares e de respiradores vem repercutindo, na outra ponta dessa história, o número vem gerando preocupação. Os profissionais da saúde que viram estatísticas. A maioria dos contaminados pelo novo coronavírus tem entre 30 e 39 anos de idade. A comorbidade mais comum entre os infectados é a asma, seguida do diabetes. O perfil se assemelha quando a gente verifica os profissionais da saúde que estão sendo acometidos pela Covid-19. Até o momento, a pandemia já atingiu 340 trabalhadores da linha de frente em Três Lagoas. Em todo o estado, quase 8 mil profissionais da área da saúde contraíram o vírus. Para este médico, a categoria está cansada. Realmente, estar na linha de frente não é um trabalho fácil. Principalmente para quem está recebendo os pacientes nos hospitais, nas UTIs, vendo as UTIs lotadas, as pessoas morrendo, as pessoas muito mal. O que chega para a gente são muitas famílias se arrependendo, às vezes, de aglomerações, mas já no momento em que isso não pode mais acontecer. E isso desgasta, tanto física quanto mentalmente, todo aquele profissional. O profissional de saúde é um profissional que precisa ser muito valorizado nesse momento, não só o médico. A gente, quando fala em profissional de saúde, tem que lembrar que existem categorias diversas que, às vezes, estão escondidas aí, trabalhando muito nesse momento. Mas é parte da profissão. As pessoas que estão chegando lá precisam ser cuidadas. O profissional é o último recurso. O profissional é aquele que tem ali para cuidar, para segurar na mão, para falar assim, olha, nós vamos fazer de tudo por você. Acho que essa é a grande motivação. Mas o profissional de saúde também está cansado, também está clamando por valorização, seja de, não só uma questão salarial, mas de condição de trabalho, principalmente do ponto de vista, olha, invista no que é correto, invista no que é certo, para a gente largar essa pandemia também. A gente não quer ver mais leitos abertos no município, a gente quer ver mais leitos livres. A gente quer cuidar de menos pacientes graves, ver menos óbitos, para a gente poder também chegar em casa tranquilo, em paz, descansar para ir para um próximo dia de trabalho. Nessa segunda-feira, o governador do estado participou da live da Secretaria de Saúde e parabenizou a coragem dos trabalhadores da saúde. O nosso gratidão e agradecimento às equipes, as equipes de saúde têm se desdobrado, vocês têm acompanhado o depoimento de hospitais privados, hospitais públicos, o cansaço das equipes que estão há um ano atendendo essas pessoas que internam, que muitas vezes chegam aos leitos clínicos e de UTI, e nós temos que fazer esse esforço coletivo, é um esforço de todos nós. Na ocasião, fez novamente um apelo aos moradores. A pandemia trouxe reflexos para toda a população, para a dona de casa, para o trabalhador, para os governos, para o grande empresário, para o pequeno empresário, e nós entendemos isso, mas é necessário nesse momento manter os níveis de isolamento, manter distanciamento, uso de máscara, o álcool em gel, a proteção ali das pessoas, evitar as aglomerações para que a gente passe por esse momento difícil dessa terceira onda que tem afetado o Brasil todo e vocês têm acompanhado nos noticiários e nós temos que nos precaver.